São tempos difíceis em que a gente teve que se recolher, mas em nenhum momento a justiça do trabalho se encolheu. Pelo contrário, dentro de milhares de casas, em espaços improvisados e às vezes meio bagunçados, a gente segue firme em nossa missão institucional. Estamos garantindo que trabalhadores que estão nas ruas, por todos nós, recebam equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras e álcool gel. Em parceria com o Ministério Público do Trabalho, destinamos para ações de combate à pandemia milhões de reais remanescentes de ações civis públicas e da execução de termos de ajustamento de condutas. Atuamos para que os direitos de empregados e empregadores sejam protegidos nesse cenário de tantas incertezas econômicas. Com os recursos tecnológicos disponíveis, estamos aprendendo que existem muitas formas de estarmos presentes e conectados. Somos a justiça do trabalho e nos reinventamos todos os dias. A justiça do trabalho não para. A justiça do trabalho não para.